E por que exatamente a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda, o País de Gales promoveu esse surgimento de vertentes, de expressões, de temáticas da ficção científica que a gente lê e assiste em livros e filmes no dia de hoje, beleza? Então é por conta disso aí que eu vou começar, é o começo né, a galera já chegou, então vamos começar, vou falando e vou parando em blocos e vou tentando responder paralelo a galera aqui no bate-papo, certo? Mas sem mais delongas, vamos começar pelo começo, vão ser 500 anos que eu vou cobrir aqui de ficção científica nasias britânicas né, então se liga, começar, para começar pelo começo, seguinte, quando a gente está falando de ficção científica, é lógico que tem que ter um elemento, tem que ter um contexto de ciência aí nesse meio né, ao final de contas, a gente sempre assustou ser ficção científica com narrativas que tem a ciência como uma das motivadoras, uma das propulsores do enredo, por isso que falando do contexto apenas dasias britânicas, a gente vai ver que é na época dos descobrimentos, é durante o renascimento, ou seja, no final do século, finalzinho do século XV, comecinho do século XVI, que a gente vai ter as primeiras manifestações da ficção científica nasias britânicas, do que viria a tomar forma com a ficção científica, que é essa influência da obra utopia de Thomas Moore, né, a utopia, a obra de 1516, que está profundamente atrelada a esse momento aí de descobrimentos, por quê? Porque durante os descobrimentos, gente, foi diretamente uma consequência de todo o desenvolvimento de um racionalismo, de um pensamento racionalista, então a bússola, o astrolábio, foram invenções que foram colocadas em prática para levar o homem europeu para além dos seus limites conhecidos, limites esses que por muito tempo ele tentou, ele teve que suportar, ou seja, ele teve que lidar com todo aquele imaginário que ele herdou do mundo grego, de que os mares eram cobertos por criaturas, criaturas fantásticas, de cíclopes, de sereias, de tritões, e de que quando chegasse no final, no limite do horizonte, ali o mar acabava, acabava ali a cachoeira, que acabava, era a ideia da terra plana, né, a gente é gozado que o mundo passa, mas algumas ideias acabam que vão voltando, em vez da humanidade avançar, a humanidade retrocede, mas, para não falar aqui, para não entrar em mais polêmicas, lembrar dessas questões, de que o contexto, desse contexto aí de descobrimentos, foi também o que? Foi uma revitalização de ideias clássicas, e eu já falei isso aqui, quando eu fiz aquele mini curso sobre distopias, depois você olha aí a live fantástica que eu fiz só sobre distopia, que a utopia nasce lá no mundo grego, lá com Platão, a República de Platão, e essa ideia da aplicação do racionalismo na sociedade foi voltar com força durante o renascimento, final do século XV, começo do século XVI, quando, mais uma vez, os grandes pensadores europeus foram buscar, lá na antiguidade, uma referências racionalistas para ser aplicadas na Europa, né, desviar um pouco o foco da religião e focar na razão, e é nesse contexto que acaba nascendo a utopia de Thomas More, utopia essa que, a própria palavra, como eu já expliquei na live sobre distopia, já carrega toda essa questão do mundo grego, né, utopia, cuja palavra é formada pela partícula U, ou seja, é o não, e o topos, que é o lugar em grego, então você juntando uma coisa na outra, a utopia é o não lugar, o lugar que não existe, o lugar que só existe no campo das ideias, então, é muito interessante a gente perceber que essa utopia mesmo aí, gente, ele é produto direto dos grandes descobrimentos, né, da era dos mares, que a gente aprende na escola, com Vasco da Gama, com Cristóvão Colombo, com Pedro Alves Cabral, ou seja, quando os homens se lançaram aos mares, desvendando terras desconhecidas, e não é à toa que o herói da utopia, a utopia de Thomas More, apesar de ter sido escrita por inglês, o herói da utopia de Thomas More é um português, um navegador português de nome Rafael, o que acaba refletindo, o que só refletiu o que? A dominação, a hegemonia de Portugal, Portugal e Espanha, na época dos mares, né, então não é à toa que o herói da utopia é um português, que sofre o naufrágio e vai parar nessa ilha paradisíaca, uma ilha que não tinha desigualdade social, não tinha crime, onde as pessoas recebiam, as pessoas recebiam, cada um trabalhava e recebia pelo que ela merecia, ou seja, o Thomas More escreveu isso, nossa senhora, o troço aqui está, as notificações estão chegando aqui, a utopia de Thomas More, ela foi escrita como o que? Como uma crítica à Inglaterra do tempo dele, porque na época da Inglaterra do Thomas More, isso é uma realidade que a gente conhece muito bem no Brasil, é uma terra, um país soterrado na corrupção, era a época do rei Henrique VIII, Henrique VIII, que é o pai, foi o pai da Elisabeth, Elisabeth I, não é da Elisabeth II não, apesar que essa Elisabeth II praticamente é uma Highlander, mas não é essa daí não, é a primeira, Elisabeth I, e o pai dela é um rei que acabou chafurdando a Inglaterra no meio da corrupção, e o Thomas More, que era conselheiro do homem, era conselheiro do rei, resolveu escrever a utopia, quer saber, vou escrever um país, vou escrever um livro de uma ilha, de um país em uma ilha que é perfeita, para que sirva de espelho para a minha Inglaterra, então mais uma vez a gente volta aí naquele esquema que eu já falei para vocês, da influência da ilha, a ilha como fomentadora de narrativas fantásticas, já fiz vídeo disso aqui no Fantástico Cursos, sobre a ilha, está aí na descrição do vídeo, decifrando símbolos a ilha, ilha essa, que sempre foi simbolicamente carregada de um elemento de pureza em relação ao continente, a ilha é cercada de água, que qual é a definição de ilha? Porção de terra cercada de água por todos os lados, e a água é um elemento purificador, então a ilha é uma porção de terra que não está maculada pelo continente, e isso é muito poderoso, é uma ideia muito poderosa, e que o Thomas More usou para situar então o país perfeito dele dentro de uma ilha. E não preciso dizer, uma coisa que é interessante falar, é que a influência da ilha perdura até hoje, e muito disso porque a obra do Thomas More, o Utopia, de 1516, acabou gerando uma sequência de imitadores, foi um dos primeiros best-sellers da literatura europeia, junto com a Bíblia, e também ao livro Morte d'Arto, do Thomas Mallory, e a Utopia do Thomas More, acabou gerando assim uma receita, uma fórmula, e coisa que a gente vê até hoje, quantas obras você não vê que faz sucesso, quantos filmes, e vai aparecendo uma porção de imitador no meio do caminho. Então, no caso do Thomas More, a gente vai observar justamente esse caso da ilha. E aí no caso, o que a gente vai ver? Vai ver que esse desenvolvimento acabou gerando várias imitações. Temos o Nova Atlântida, do Francis Bacon, temos o Campanella com a Cidade do Sol, e vários outros. O Robin Superzoé, também, do Dane Defoe, mais para frente, que vai mostrar essa questão do homem, que ele fica numa ilha, fica sozinho, e ele tem que entrar em contato com ele mesmo. Então, essa ilha sempre é um elemento que faz o homem entrar em contato com ele. Mas, nesse caso aqui, em que essa autobus começou, Se eu lembrar que, se hoje a gente considera essa tradição das distopias, que eu vou falar aqui também, já que as grandes distopias clássicas nascem na cultura britânica, então a gente vai ver esse ponto. Ué, caiu? Caiu ou não? Tô na área? Caiu, gente? Fala pra mim aí. Tô aqui ainda? Deu pra mim aqui que eu tinha caído? Tô me ouvindo? Beleza? Tô aí ainda? Falem pra mim se tô me ouvindo tudo direitinho. Eu me dei um pico aqui, pensei que eu tinha caído, saído fora. Dá pra te ouvir. Ah, então tá beleza. Então eu pensei que deu um pig-pig aqui e pensei que tinha caído. Bom, então, joia, falei aqui da utopia. A utopia que é o nascedor desse elemento, do contato do homem com ele mesmo. E aí que nasce o primeiro momento, já que a ciência nasce aqui, a ciência nasce no renascimento, esse conceito de ciência, é bem acalhar que ela se alinha com o surgimento da distopia. Outro momento-chave também, Outro momento também que aí vale a pena, isso é um período muito interessante que foi do século XVIII, século XVIII que é aqui na... Quando a gente vai, começa a surgir o famoso século das luzes, né? Que é, a gente aprende na escola com o iluminismo, a era da razão. E é muito interessante aqui, gente, porque aqui que a ciência, ela chega num ponto tal de que filósofos argumentam até que Deus está morto. Já que é nesse momento que o homem começa a desvendar os segredos da natureza. Como a imagem que vocês estão vendo aí, onde nós temos as primeiras experiências com a eletricidade, e também, uma coisa que é muito significativa, é a invenção da vacina. Esse quadro aí de 1802 é muito representativo, porque a vacina nasce aí, nasce no século XVIII, e a vacina foi a primeira invenção do homem a alterar o curso da natureza. Então foi uma polêmica muito grande na época, porque até então as doenças eram vistas como uma manifestação de Deus. Ou seja, se você ficava doente, cabia você também, se Deus queria te curar, você ia ficar bom. Se não, tu se lascava e morria. Mas a vacina foi a primeira intervenção do homem no curso da natureza. E por isso mesmo ela foi vista com muita desconfiança. Lembrar que vacina vem de vaca, porque o inventor da vacina, o escocês Edward James, ele usou a pústula da vaca para poder desenvolver uma contramedida à questão da varíola. E a partir dali, ele aplicando aquela substância, ele conseguiu deter. E as desconfianças foram tremendas. Aqui nesse quadro você consegue ver. Você está vendo que as pessoas aí, tem um boi nascendo no nariz de um, tem um boizinho nascendo da boca da mulher ali. Então tem pessoas que tomam a vacina e começam a aparecer partes de vaca, rabo de boi. Então isso mostra muito bem o preconceito da época, a falta de noção das pessoas de que a vacina poderia ajudar as vidas delas. Elas viam com muita desconfiança, principalmente as massas, de que viam isso aí como uma intervenção no plano de Deus. Mas a vacina foi um símbolo desse período de iluminismo por mostrar essa questão da interferência do homem. No século XVIII também nasce o Google, do século XVIII, que foi enciclopédia. A enciclopédia de Dierot e de Alambé nasce aí uma... Foi a coletânea, tinha tanta coisa sendo pesquisada durante o século XVIII que se fez necessário reunir todo o conhecimento da época ali em uma publicação que foi a enciclopédia. Então isso é muito interessante essa época porque é muito comum você ver as damas das cortes lendo nos jardins tratados sobre borboletas, sobre lepidópteros. Então a ciência é uma coisa uma coisa assim que estava na moda falar de ciência. Nesse período que nascem as associações científicas na Inglaterra e na França. Então é um período muito rico. E é nesse contexto aí que eu falei na época da fantasia, na live da fantasia, que surge o... As viagens de Gulliver. Viagens de Gulliver que ela tanto se coloca como uma... Na tradição da fantasia, como uma falha na última live, como também na da ficção científica. Mais uma vez a gente tem aí um náufrago que chega em uma ilha que mostra essa recorrência disso, do símbolo da ilha. Mas o que é interessante para a gente aqui enquanto ficção científica é a quarta viagem do Gulliver, que é essa daí que vocês estão vendo, que é quando o Gulliver, ele avista no céu a ilha flutuante de Laputa. É, o nome é esquisito, mas é isso aí mesmo. A ilha flutuante de Laputa. Laputa que é uma ilha mantida, suspensa, do chão, por magnetismo. Então você vê... Gente, olha a ideia. no plano do século XVIII. Então você já imagina uma ilha que é mantida artificialmente suspensa pelo uso do magnetismo. O século XVIII, hein? Então isso aí antecipa várias coisas aí de satélites artificiais. Estou passando aqui umas imagens para vocês verem aí a ilha flutuante de Laputa, a ilha voadora, né? E o que acontece? Qual a importância dessa ilha aqui para a nossa discussão de ficção científica? O Gulliver, ele está lá e ele vê a ilha chegando. Quem que mora nessa ilha flutuante de Laputa? São matemáticos. São matemáticos que habitam aquela ilha e eles ficam o dia inteiro fazendo cálculos. Cálculos matemáticos que, na verdade, não vão ter utilidade nenhuma. Então isso é muito legal porque o autor de Viagens de Gulliver, que é o Jonathan Swift, um irlandês, muito ácido nas suas críticas, ele queria criticar era justamente disso. É uma ciência, a obra, Os Viagens de Gulliver de 1726, uma ciência que, na verdade, não tem benefício prático para a humanidade. Então, ou se você tiver as matemáticas que fica ali fazendo conta, 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 e cadê o benefício? Cadê a solução para os problemas da humanidade? Foi depois, até no Viagens de Gulliver, que apareceu a vacina do Eduardo Jennings, mostrando uma aplicabilidade da ciência naquele contexto dali. Então, a Ilha Frutuãs de Laputa do Gulliver, dos Viagens de Gulliver, é uma das marcas dessa crítica à ciência. E a ficção científica, isso é muito importante a gente destacar desde já, ficção científica, gente, nunca foi, o objetivo da ficção científica, da boa ficção científica, nunca foi de prever coisas, prever coisas, prever os gadgets, prever as inovações. Quando eu falo prever, é no sentido de dizer que a gente vai ter carro voador, que a gente vai ter pistola de raio, que a gente vai ter teletransporte. A ficção científica, boa, sempre foi para, a partir da observação da ciência no presente, observar como ela pode ser aplicada, como ela pode mudar a sociedade para o bem ou para o mal, num contexto para o foro. Então, isso já está presente aí na viagem de Gulliver. Tanto que alguns críticos como King Gilles Ames colocam o viagem de Gulliver, de Jonathan Swift, como uma das precursoras da ficção científica, por conta dessa utilização, desse questionamento do lugar da ciência. Beleza? Perguntas? Vocês estão tão quietinhos aí, no bate-papo? Estou vendo a Deia Maria falando aqui, deixa eu botar até aqui vocês no meu rosto, botar a galera aqui, na minha cara aqui, cadê o povo? Cadê o pessoal? Vou botar aqui no meu rosto. Olha aí, Alessandra, sim, 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 estou te ouvindo, estamos ouvindo, e a live, a live, professor. Depois de praticamente meio milênio meio milênio de repressão da inquisição, nada mais justo que uma enfervescência cultural para comemorar. Exatamente. O homem, a vida segue para frente. Gente, vai colocando aí suas perguntas, que eu saí do século XVIII, estou chegando aqui em um dos grandes momentos, está aparecendo, Raquel, está viva aqui, está fantasminha não, está gaspazinho não, estou te vendo, está aparecendo. Olha, estou aí no chat aí também, Raquel. Então, chegamos aqui no século XIX, século XIX, aqui que o bicho pegou, aqui o bicho pegou geral. O século XIX, gente, foi quando a Inglaterra, isso é muito interessante, porque a Inglaterra, as Ilhas Britânicas, teve papel-chave no desenvolvimento da ficção científica, muito porque a Revolução Industrial, lembra da Revolução Industrial na escola, a Revolução Industrial, ela teve como base, ela nasceu na Inglaterra, nasceu ali e se desenvolveu. Então, esse foi o momento, já desde o finalzinho do século XVIII, comecei o XIX, quando a ficção científica, ela começou a, as máquinas começaram, por exemplo, a tomar o lugar das pessoas no campo. Então, o que acontece? Não tem emprego para as pessoas no campo, elas vão para a cidade, a cidade não tem condições de absorver todo mundo, e aí começam os problemas sociais. E aí, é na Revolução Industrial que nós temos o inchaço, o surgimento das fábricas, surgimento da luz elétrica, as fábricas, as máquinas que começam também, tem um lado tanto positivo quanto negativo. e é nesse campo aí que a gente chega numa conhecida aqui de vocês, aqui do canal Fantastic Cursos, viveu uma água aqui, que é a dona Mary Shelley. Então, a Mary Shelley com o Frankenstein, já é essa percepção que a Mary Shelley está falando lá no iniciozinho do século XVIII, lá em 1818, que é quando o Frankenstein é publicado, que é o seguinte, olha esses negócios aí, gente, olha esses produtos da ciência, preste atenção que senão vai dar ruim, vai dar merda isso daí. Então, a Mary Shelley já tinha avisado por meio do Victor Frankenstein, do jovem que com a sede de saber da época, da sede de saber, decide ultrapassar os limites do conhecido, os limites do proibido e acaba gerando uma criatura, um produto do racionalismo, uma criatura de Frankenstein que nem sequer recebeu o nome, ela é produto da ciência, ela é produto do racionalismo e ela se volta contra o seu criador. Então, é isso que a Mary Shelley está falando. Mary Shelley, filha de um político anarquista, filha de uma ativista política, ativista feminista, lógico que foi sempre uma crítica a qualquer diminuição do ser humano e é isso que está muito bem presente no Frankenstein, no Frankenstein na obra dela, né? E é disso que a gente vai ver. A Mary Shelley lá no iniciozinho do século XIX deu a dica, olha, a ciência vai dar ruim, ciência vai dar ruim, vocês prestem atenção nisso, porque senão vai dar problema. Então, o que vai dar problema, o que acontece é de que? Foi, ninguém ouviu divertência da Mary Shelley, as divertências essas que ela... Eipa, cair? Não? Ah, não, pensei que tinha caído. Então, beleza. Gente, se eu cair, me bota, se eu cair, eu tô falando aqui, lembrando que eu não falo, eu não, às vezes eu não escuto o que vocês estão falando, então vocês colocam aí no chat se por acaso eu cair, tá? o coisinha aqui me avisa só depois. Eu tava comentando aqui, antes de até te falar mais, lembrar também, né? Já que eu tô falando de ficção científica, Frankenstein é a primeira ficção científica, eu vou voltar até a falar disso na live sobre o gótico, mas também a Mary Shelley é precursora na ficção científica, ela foi a primeira a escrever um romance que mostra a humanidade sumindo por conta de uma epidemia. Então, a ficção científica inglesa também é precursora nesse ponto, de mostrar a humanidade sofrendo os efeitos de uma epidemia, coisa que hoje a gente vê aí direto no cinema com o Resident Evil da vida, né? E os apocalipses, os apocalipses zumbis. No caso, também, como eu tava falando, ninguém deu a ouvida da Mary Shelley lá no início do século XIX, de que a ciência ia se voltar contra o homem, ninguém postou atenção na mocinha, deu ruim. Aí chegamos, então, na Londres vitoriana. Londres vitoriana, a Londres de Jack Cipador, a Londres das explorações criminais de Sherlock Holmes. Essa Londres que vocês estão vendo aí na imagem que é negra pela fuligem das fábricas. É uma Londres que respira ciência. Londres que é a capital do Império Britânico. Essa é a época em que é muito comum, muito comum nas ruas de Londres se falar o sol nunca se põe no Império Britânico. Por quê? Porque toda vez que o sol estava se pondo em um lugar dominado pela Inglaterra, tava nascendo o dia lá em outra parte do mundo que era dominado pela Inglaterra. Então é muito comum se falar isso, uma coisa de orgulho em inglês. O sol nunca se põe no Império Britânico. E aí, é nesse contexto aí que a gente vai ter a presença de um dos pais da ficção científica, o pai inglês da ficção científica, que é o senhor H. Joels. H. Joels, quem acompanha Fantástico certamente já ouviu, lembra de H. Joels, o pai de tantas obras, de tantas temáticas da ficção científica, como O Homem Visível, obra de 1897, A Guerra dos Mundos de 1899, A Máquina do Tempo de 1895, e tantas outras. Então, H. Joels, ele foi, ele é considerado o pai inglês da ficção científica, porque na França tivemos também o Júlio Verne, Então, a ficção científica, como eu costumo falar, é um gênero que ela tem uma mãe, a Mary Shelley, e dois pais, que são o Júlio Verne e o H. Joels. E o que o H. Joels fazia ali, gente, nas obras dele, era uma função de um jornalista escritor, de explicar o potencial das máquinas, o potencial do contexto científico para a Inglaterra vitoriana. então, tanto que os heróis do H. Joels sempre são membros, são sempre membros dessa classe média, sempre é cientista, sempre é professor, sempre é o povo que está ali, jornalista, sempre é o povo que está ali criando as inovações para a sociedade vitoriana. No caso dessas obras aqui, a gente vai botar daqui grandes clássicos do H. Joels, como os primeiros homens na lua, também romance de 1901, que é muito interessante inclusive, também porque ele dialoga bastante com o da terra à lua do Giro Verne e também o Guerra dos Mundos, que foi a primeira obra a mostrar uma invasão alienígena com alienígenas agressivos, ou seja, a primeira obra em que uma precursora de independência da vida, em que você tem alienígenas que vem à terra de uma forma bélica. Então, foi um romance que muito se alinha com a época. É uma ficção científica que também nasce no contexto inglês, porque o que o H. Joels queria escrever, por exemplo, na Guerra dos Mundos, era criticar a maneira como a Inglaterra tratava as suas colônias. Então, como é que a Inglaterra trata, por exemplo, as tribos africanas lá nos domínios dela da África? Então, como é que seria, como os ingleses se sentiriam se fossem tratados da mesma maneira que o inglês trata o nativo? Da mesma maneira que o inglês trata, por exemplo, o palestino, ou trata um egípcio, ou tratava um indiano? Então, vamos reverter o jogo. E é isso que ele apresenta no Guerra dos Mundos. É justamente essa discussão desse deslocamento do lugar do inglês. Então, você está vendo que é por conta desse domínio britânico que acaba fomentando esse tipo de narrativa. Então, por isso que a Inglaterra, a cultura inglesa, teve tanta importância no desenvolvimento dessas narrativas. Outra também, A Máquina do Tempo, que é uma obra que o H.G. Wells escreveu também, para criticar os rumos da sociedade inglesa. Respondendo até a pergunta do Adriano Rui aí, Professor, os romances de H.G. Wells é uma crítica à sociedade inglesa? Sim, sim, Adriano. Ora, críticas, ora, também fornecendo possíveis soluções para esses problemas. No caso aí, até, da, que a gente está falando da Máquina do Tempo, como vocês bem sabem, na Máquina do Tempo, nós temos o Viajante do Tempo, o personagem não tem nome, ele vai até o futuro, lá no século 88 mil, não sei das quantas, e lá ele descobre que a humanidade se dividiu, que a raça humana se dividiu em duas espécies. Nós temos, de um lado, os humanos, que são os helóis, os helóis que vivem na superfície, e também, lá no subsolo, nós temos os Morlocks, os Morlocks, que vivem atrelados às máquinas, e que, durante, durante o momento do dia, eles vão lá, e acabam capturando os helóis, para, para levar também para o subterrâneo. Então, o que, o que está presente aí na Máquina do Tempo, é uma crítica, feroz do H.G. Wells, a isso, a crítica de que, olha a situação dos pobres, olha a situação dos pobres, nas fábricas inglesas. Se nada for feito, olha o que vai acontecer. Então, o H.G. Wells, ele extrapolava. A ficção científica do H.G. Wells, sempre trabalhava na linha da extrapolação. Ele, ele exagerava, vamos dizer assim, nos efeitos, para mostrar que, no futuro, se nada for feito aqui, os pobres vão virar canibais, vão virar seres que vivem como topeiras no fundo da terra, e por aí vai. Isso é muito, isso é muito legal de a gente observar, eu até conto essa história em sala de aula, que foi o seguinte, da luz elétrica, a gente está falando de contexto de ciência, a luz elétrica foi a desgraça do pobre. Por quê? Porque, antigamente, no começo da Revolução Industrial, o que você tinha é, os pobres trabalhavam na fábrica, beleza, ia chegando no final da tarde, cadê a iluminação? Então, acabou que não dava mais gente para iluminar, era perigoso manter, tochas acesas, acabava, dispensava o pobre. Quando inventaram a luz elétrica, aí danou-se tudo, acabou, porque o pobre começou a trabalhar 14, 16 horas nas fábricas, 18 horas nas fábricas. porque não tinha mais limite, você conseguia até simular o dia por conta da luz elétrica, então o pobre ficava ali. Vamos lembrar que nessa época, por conta até desses abusos, que começou a aparecer os sindicatos, que foi estabelecer limites de horas para as pessoas trabalharem. Isso é observar, por exemplo, se você olhar os quadros de antigamente, você vai ver o seguinte, se você era rico, isso quer dizer o quê? Se você era rico, você era branquelo. Olha os quadros de antigamente, a do início do século XIX, século XVIII. Então, o povo é branquelo demais. Mas por quê? Porque pobre, pobre andava bronzeado, porque pobre ficava lá quebrando pedra embaixo do sol, quebrava pedra nas minas, procurando o mimo ali. Então, o pobre exposição ao sol vivia bronzeado, vivia queimado o sol. Aí, o que aconteceu? Inventaram a luz elétrica. O que aconteceu? O pobre foi para dentro da fábrica e o rico foi poder desfrutar das riquezas fornecidas pela revolução industrial. Então, começou a ir para o campo, para curtir piqueniques, casas de praia e por aí vai. Então, o pobre que ficou dentro das fábricas começou a ficar branquelo, e os ricos começaram a ficar bronzeados. E aí, perdura até hoje. Hoje em dia, você parece bronzeado, bronzeado, ah, porra, está curtindo a vida, ele está com tudo, ele está rico. Então, beleza. Porque agora você está curtindo aí e o pobre, miserento, só fica no trem, na fábrica, no escritório, é tudo branquelo, fica todo, tudo parece um smurf. Então, chega a ficar azul. Então, nesse contexto aí que a gente está falando de revolução industrial, é que o H. Joel vai apresentar as possibilidades e também o olhar crítico em relação aos rumos da sociedade industrial. industrial, tá? O André Maria está falando aqui, os primeiros homens da Lua, em os primeiros homens da Lua, o Els talvez atualize a obra do Verne, colocando o meio de comunicação, o rádio, na expedição. E essa colocação até do André Maria me fez até lembrar de uma coisa que eu tinha esquecido de comentar, é dessa questão do, até do embate, né, de um embate pacífico, né, entre o H. Joel e o Júlio Verne. O Júlio Verne, pô, quando o H. Joel começou a escrever, o Júlio Verne já escrevia ficção científica há 30 anos. Então, já era um veterano. E uma coisa, assim, que marcava muito as obras do Júlio Verne, é que o Júlio Verne tinha um cuidado extremo com a descrição dos elementos científicos na obra dele. Então, se ele escreve lá sobre as 20 mulheres submarinas, então, ele quer mostrar como é que o submarino Nautilus funciona. Se é a volta ao mundo em 80 dias, ele vai mostrar como, se você levar ao limite da ciência que existe naquela época, você conseguiria dar a volta ao mundo em 80 dias. Então, o Júlio Verne tinha muita preocupação com isso, em dar plausibilidade científica na obra dele. E o H. Joel? O H. Joel já seguia uma outra linha. Ele mesmo falava ao H. Joel que a linha dele era mais vinculada a Mary Shelley. Mais vinculado seja a imaginação. Ele não estava tão preocupado com a plausibilidade científica. Mas vamos lembrar, lá no Frankenstein, a Mary Shelley dá detalhes como é que inventa, como é que o Frankenstein cria criatura, não fala, né? E falar que infundia uma centelha de C e tal e o bicho começou a andar. E o H. Joel também. O H. Joel explica de fato, explica de fato como é que ele faz com que, por exemplo, um homem fique invisível dentro das possibilidades científicas do século XIX. Não. O H. Joel inventa uma teoria lá, não, você vai refletir a luz e tal, 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 beleza, mas não dá detalhes sobre isso. A mesma coisa da máquina do tempo. o H. Joel se ressentia até do fato que o H. Joel nem sequer botava nome nas máquinas dele. Essa máquina do tempo aí, da obra, nem nome tem. Então, o H. Joel não botava lá os nomes, os náutilos e tudo mais. Então, chegamos na famosa frase que o H. Joel falou, que eu faço ficção e ele inventa. Que o H. Joel inventava as coisas, né? Mas são polêmicas de escritores, por isso até, eu vou falar até disso nessa semana, sobre ficção científica soft, ficção científica hard, quando o Júlio Verne é apontado como, assim, um dos precursores da ficção científica soft, que tem muita preocupação com a plausibilidade científica. E, enquanto o H. Joel ele está mais vinculado à ficção científica soft, que está mais preocupado em discutir questões humanas, abordar outros elementos não diretamente ligados às ciências exatas, né? Mas, uma questão é indiscutivelmente a importância tanto do Júlio Verne quanto do H. Joel para a ficção científica, tá? Então, eu estou falando aqui do H. Joel e ele fornece o elemento chave para a gente avançar mais um pouco, né? Para mostrar essa presença da ficção científica nas Reis Britânicas, que foi o seguinte, o Júlio Verne, ele tinha uma... dentre as várias obras dele, ele também escrevia várias utopias. Só que as utopias do Júlio Verne, as utopias do H. Joel se você olhar para uma determinada perspectiva, você vai ver, claro, os elementos que depois seriam explorados pela distopia. Porque, por exemplo, nas utopias do H. Joel ele dizia que tinha que ter uma casta de pessoas para governar, que em uma obra dele eles chamam de Samurais. e essas pessoas regulariam até mesmo o sexo dos habitantes daquele mundo. Então, de forma que o racionalismo fosse aplicado na sociedade, teria necessidade de que o ser humano abrisse mão da sua governância para uma caixa de eleitos que aplicariam a razão no fortalecimento da sociedade. O que aconteceu é que quando as obras de H. Joel eram publicadas na Rússia, o editor de lá, o editor de H. Joel na Rússia, o Gênes Amiati, percebeu essas contradições das obras de H. Joel essas coisas utópicas, e ele acabou escrevendo uma distopia, que foi a distopia obra a nós, que eu já falei lá na live sobre utopia e distopia, mas que essa obra a nós acabou que forneceu todo o cenário que depois seria explorado por esses dois homens aqui, que são o George Orwell e também o Aldo Ruskley, que são os autores Aldo Ruskley, autor de Admirável, Mundo Novo, Romance de 1932, e o George Orwell, autor de 1984. Então, essas duas obras, tanto Admirável, Mundo Novo, quanto o 1984 do George Orwell, elas são herdeiras, elas se alinham com o nós do Gênes Amiati, que vocês estão vendo aí na tela, como sendo as primeiras distopias. Boa parte até hoje, é muito difícil você escrever uma distopia nos dias de hoje, nos Jogos Vorazes da vida, sem remeter direto ou indiretamente tanto ao nós, como também no Admirável Mundo Novo, como também no 1984 do George Orwell. E isso é muito significativo porque essas obras, gente, elas nascem no contexto de quê? Elas nascem no contexto do Entre Guerras Mundiais. Deixa eu beber uma água aqui. quando a gente vai ver que países foram destruídos. A Primeira Guerra Mundial, eu sempre gosto de destacar isso, a gente está acostumado muito com a Segunda Guerra Mundial, número de mortos da Segunda Guerra Mundial e tal, mas, gente, em termos de traumas, a Primeira Guerra Mundial foi muito mais traumática do que a Segunda Guerra Mundial. e por que isso? Porque antes da Primeira Guerra Mundial, o último conflito, tinha 50 anos que não havia um conflito grande que envolvesse grandes nações, grandes nações, as grandes nações europeias. Houve uns conflitos na Coreia, mas, assim, a última grande guerra, grande batalha mesmo, tinha sido lá em 1815, 1816, lá com as guerras napoleônicas. Porra, ou seja, 100 anos antes. E como é que era praticada as guerras lá na época do Napoleão? Vocês lembram disso aí? Vocês já viram isso em filme. O povo vinha, vinha todo arrumadinho, de farda, vinha na frente, carregando a bandeirinha, vinha os cavalos puxando os canhões, você dava um tiro, porra, tu levava meia hora para poder dar outro tiro, tu tinha que colocar baioneta, botava a bala, apertava, colocava a pólvora para dar outro tiro. Então, a diferença para isso, para a Primeira Guerra Mundial foi drástica, por quê? Porque as pessoas não estavam preparadas para os horrores que iam rolar na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi o primeiro conflito em que a ciência foi usada para matar, a ciência foi usada para poder dar fim a vidas humanas. Foi na Primeira Guerra Mundial que a gente teve a estreia da metralhadora, do gás, da mina terrestre, do avião como instrumento bélico também. Então, você tem, tem, você tem todo esse contexto que, inclusive, fez até com que o, fez o contexto com que até, até mesmo Santos Dumont se suicidasse por conta da, de ver o instrumento dele, a invenção dele sendo usada para fins bélicos. Então, é muito marcante o impacto quando a gente fala que a distopia nasce, a distopia é produto diretamente dos horrores da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. Mas, na Primeira Guerra Mundial que foi mais traumática porque toda uma geração, os jovens na Primeira Guerra Mundial iam para a guerra, queriam ir para a guerra porque tinha aquela noção, aquela noção que ninguém morre em guerra. Não, eu vou lá, vou dar um cheiro lá, vou voltar a ganhar uma medalha, fazer bonito para as meninas. que não tinham noção do que era uma guerra. Porra, tinha muito tempo que não tinha tido uma guerra. Então, vamos lá, o que aconteceu? Voltaram, não apenas física, mas também psicologicamente destruídas. Então, toda uma geração se perdeu, se inaugurou toda uma, todo, se impactou diretamente a literatura, chamada também de geração perdida, que resultou também no quê? Na ascensão de governos totalitários. Por quê? Com as economias destruídas na Primeira Guerra Mundial, as sociedades sempre vão procurar bodes expiatórios e também vão procurar heróis políticos messiânicos, que acham que vão trazer a solução para os problemas da sociedade. Então, não é à toa que nós tivemos a ascensão de Mussolini, a ascensão de Mussolini na Itália, a ascensão de Hitler também na Alemanha, que acabou refletindo esse contexto, esse desencanto da classe média nesses lugares, com os rumos da sociedade. Então, isso aí acabou fomentando o surgimento de governos que depois se tornariam totalitários na Rússia também, que acabou provocando o quê? Se alinharam, os escritores sempre alinhados com o seu Zeitgeist, no caso particularmente do Ordehomel, que era um crítico feroz aos rumos que a Inglaterra estava tomando enquanto aliada dos soviéticos, acabou escrevendo obras como Revolução dos Bichos e o 1984. Já o Aldo Ruskley, por sua vez, já vai criticar esse tecnocismo, essa dependência da sociedade em relação aos produtos da ciência, em que nós temos um admirável mundo novo, a aplicação da ciência diretamente na confecção do ser humano quando o ser humano é fabricado de acordo com a função que ele vai ocupar na sociedade. Vai ser dirigente? Vai ser chefe? Então, toma mais insumo na tua cabeça desde que você é ferto para você ser mais inteligente. Vai ser peão? Vai trabalhar lá no chão da fábrica? Então, recebe menos insumo na gestação ainda porque vai pensar para quê? toma, tira esse negócio da cabeça. Então, a mesma coisa. Ah, no 1984 a gente vai ter o supra-sumo dos governos, que é a manipulação da verdade, a manipulação do passado, a manipulação da própria linguagem para servir. Então, a gente tem aí war, peace, ou seja, guerra é paz, liberdade é escravidão, e ignorância é força. Então, a gente, realidades que, inclusive, infelizmente, a gente vê bem no Brasil, nessa questão de manipulação de informações e tudo mais. Então, mais uma vez aqui a gente vê essa liderança da Inglaterra, Inglaterra que sofreu muito tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, que acabou fomentando, acabou despertando a sensibilidade dos escritores para o surgimento de obras como Odmirávão do Novo e o Prev New World, certo? Pergunta, gente, já que eu estou entrando aqui já no século XX, não? Então, beleza, vou avançando aqui, tá? Estou falando de distopia, qual é a próxima distopia que tem que aparecer aqui? Vocês lembram? Qual é a próxima distopia? quando você pensa em distopia, você lembra de nós, você lembra de Mirava o Mundo Novo, você lembra de 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 1984, então, vamos lembrar aqui também de Laranja Mecânica, grande obra do do Burks, onde a Maria está falando aqui, 1984 era uma forma de criticar o ano corrente que foi criado, 1948, engraçado, André, que aliás, ou a própria obra, o George Orwell fez tanta questão, fez tanto para a obra ser publicada em 1948, não é por isso que ele batizou e colocou a obra de 1984, mas acabou que deu ruim, a obra só foi sair em 49, então, mas beleza, mas o que vale a intenção e a obra acabou ficando em 1984 com uma crítica a 1948, tá? Então, no caso, o, falando dessas obras, a próxima obra inglesa, aqui, da Campo das Distopias, é lembrar da Laranja Mecânica, o Raquel, Dona Raquel Costa, lembrou muito bem do Fahrenheit 451, poderia falar aqui, Dona Raquel, do Fahrenheit 451, só que Fahrenheit 451, é do Bradbury, obra de 1953, tá lá na literatura americana, né, depois de fazer uma live sobre isso, a extensão científica americana, mas tá lá, então, mas, quando a gente falar no contexto inglês, então, a gente vem lembrar do Fahrenheit, do Laranja Mecânica, do Anthony Burks, Laranja Mecânica, que é uma obra muito polêmica, porque ela discute essa questão do livre-arbítrio, então, quando você lê Laranja Mecânica, é muito engraçado isso, porque, inevitavelmente, apesar de toda merda que o Alex faz, você sente, assim, um alinhamento com ele, você acaba tendo uma simpatia com as ações dele, considerando a sociedade em que ele vive, né, e aí a gente chegou no ponto que é isso, é muito bem retratado no filme de Stanley Kubrick, de mesmo nome, onde nós temos aí o Alex sendo submetido a uma experiência para civilizar, para domesticar, para educar ele, né, em Daíte, é uma discussão, será que realmente o governo tem direito de fazer isso? Qual é o limite que o governo tem para as suas ações junto aos indivíduos daquela sociedade, independente do que a sociedade, o que esses indivíduos causam à sociedade, qual é o limite que o governo pode fazer em relação? Lembrar, outra coisa também que é muito significativa é que o Laranja Mecânica já vai ser escrito em um contexto dos anos 60, um contexto que começa toda uma contestação do sistema, tá? Os anos 60 e 70 são muito marcados por essa contestação do sistema e o Laranja Mecânica reflete muito bem isso. E na ficção científica a gente vai ver o ponto alto dessa contestação é aqui com esse senhorzinho aí na época dos grandes figuras-chaves da ficção científica que é o Michael Murcock. Michael Murcock que ele de certa forma capitaneou o que vê ser conhecido como a New Wave, a nova onda da ficção científica. Michael Murcock eu sempre estou falando nos vídeos do Fantástico Cursos Michael Murcock foi o criador do termo espada e feitiçaria ou seja ele tem em seu papel sua importância também na fantasia na espada e feitiçaria que é o criador do anti-herói Eric de Môniboné e na campo da ficção científica também ele está sempre aí nas bocas está sempre aí nas bocas quando a partir de 1964 ele se tornou o editor da revista New Words revista essa que acabou dando uma nova roupagem à ficção científica por trazer temáticas temáticas mais humanistas temáticas até mesmo mais psicodélicas à ficção científica com a abordagem de elementos como a linguística a psicologia a história e tudo isso então é muito é legal observar isso porque antes antes da New Wave vamos colocar assim né a ficção científica é muito marcada por o que a gente chama de ficção científica hard ou seja muita ênfase em narrativas pautadas nas chamadas ciências duras física matemática e afins mas com Michael Moore e outros escritores que como editor como editor ele valorizou ele valorizava como o John Brunner como o J.D. o J.D. Barlett como o Brian Brian Aldis também então ele incentivou vários escritores a buscarem novos caminhos para a ficção científica uma ficção científica que não se preocupasse não apenas com a forma apenas com as histórias mas também com o estilo para caprichar na retórica caprichar na forma de escrever antes a ficção científica estava muito preocupada com o conteúdo beleza mas vamos dar uma aprimorada nesse conteúdo com mais estilo com mais mais verve então é isso que são as principais colocações os principais legados do Michael Moorcock nessa pegada da New Wave e é claro mais uma vez a New Wave vai se alinhar com todo esse momento dos anos 60 anos 70 em que na sociedade inglesa eu falei isso até no vídeo do que é punk no primeiro vídeo da série mundo punk esse é o momento também em que o punk vai nascer o movimento punk final dos anos 60 comecei nos anos 70 toda uma contestação de uma juventude que está descrente que está cética com os rumos da sociedade então é por conta disso aí mesmo que se cria toda uma rebeldia ao sistema isso vai ser incorporado na ficção científica trazendo um olhar humano um olhar da linguística por exemplo um olhar da psicologia nas narrativas de ficção científica New Wave nome esse que herda lá do cinema francês do Novel Vague quando também você tinha experimentações e rompimentos com uma tradição que veio anterior tá e é nisso que a gente já chegando aqui chegando já ao final do século XX com a com a com essas obras do Michael Moore coca deixa eu ver aqui as perguntas da galera perguntas aqui que a Raquel tá comentando antes disso tem o André Maria deixa eu passar aqui um pouquinho mais pra cima vai que eu perdi alguma coisa o André Maria está falando a ficção científica britânica europeia no geral talvez dá para se dizer que é mais madura do que a americana creio que isso fica mais evidente no cinema o André eu entendo a sua percepção mas é porque é o seguinte não é nem questão de ser mais madura a ficção científica americana é mais otimista ela sempre foi mais otimista do que em relação a ficção científica inglesa por exemplo porque isso vai muito do lugar da ciência na sociedade americana os Estados Unidos desde o seu nascimento desde lá dos puritanos ela sempre foi pautada pelo conhecimento ela sempre foi uma nação voltada para o futuro e quando a ficção científica não é à toa que recebeu esse nome lá nos Estados Unidos quando a ficção científica chega com força na América por meio das revistas Pup lá com o Gernsback e a Maze Stories ela já chega para justamente ser um modelo para a juventude vamos ter que chamar a América por meio da ciência então a ciência sempre foi vista como uma coisa benéfica uma coisa que vai trazer vai levar a humanidade para uma nova era dourada no próprio Fahrenheit 451 você vê isso ao contrário das distopias inglesas que sempre terminam com o protagonista levando tiro, porrada e bomba lembra aí do final do Miss 84 do Dois Miráveis Mundo Novo no final do Fahrenheit 451 você tem o que de esperança representado lá nos homens livros não vou falar demais para não dar spoiler para quem nunca recalhou o Fahrenheit 451 mas é a sua percepção está correta mas é porque não é nem mas não é questão de que uma é mais madura que a outra os americanos a ficção científica americana sempre foi o que é mais otimista do que a inglesa os ingleses foram mais críticos em relação aos rumos da ciência tá outra coisa a Raquel está falando tenho vontade de ler laranja mecânica mas da aflição só de ouvir as resenhas eita mas resista Raquel existe que vale a pena uma outra linguagem é muito interessante o Raquel vamos entrar mais em obras voltadas para a ética é isso só aí mesmo que ela falar dessas questões de distopia passar por essas questões da ética onde é mais está falando nos Estados Unidos havia muita deixa eu colocar aqui as perguntas de vocês aqui no meu rosto passar aqui botar aqui cadê 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 a galera deixa eu botar aqui conectar mais uma vez para ver vocês aqui no meu rosto fantásticas fantásticas agora sim beleza então está falando aqui a Andréa Maria nos Estados Unidos havia muito aquela ficção de matinê enquanto europeus levavam as coisas mais a sério então exatamente então lembrar Flash Gordon Bucky Rogers todos são heróis das matinês gente todos os heróis que faziam o que tipicamente americano vou lá defender vou lá levar civilização para aquele lugar vou defender no caso do Flash Gordon vou defender a terra contra o imperador Ming que não à toa era asiático né então tinha toda essa questão então americano sempre tinha essa coisa mas vamos lá mais para frente tá dona Lu Evans grande Lu Evans está aí na área Nebula Fantastic Literature vamos levar em consideração que os ingleses americanos tinham não estou vendo aqui o finalzinho da pergunta da dona Lu uma cultura diferente essa diferente reflete da literatura exatamente Lu são diferenças culturais que acabam imprimindo olhares diferentes sobre a literatura tá o Demis Lima está falando aqui políticos messiânicos que momento exatamente então falei aqui do percurso caraca já cobri bastante tempo hein então chegamos aqui então ao nosso prezado século 21 falei aqui do Michael Moorcock no final do século 20 e falar do século 21 poderia falar de vários escritores mas para poder pegar um que é muito representativo escolhi aqui o seu China Milville China Milville que é um escritor que precisa chegar mais chegar mais aqui no nosso Brasil temos se não me engano temos três obras apenas do China Milville publicadas é o Rei Rato foi publicado o outro livro é esse Estação Perdido que foi publicado pela editora Boitempo e também acabei que passei aqui a cidade a cidade então o China Milville grande nome tem essa cara aí parece um punk um punk rebelde o China Milville os grandes nomes da ficção científica contemporânea que vem imprimindo novos olhares sobre a ficção científica então no Brasil o que tem mais disponível é o Cidade a Cidade Cidade a Cidade que é um espetáculo onde nós temos o que se você até tentar categorizar o China Milville o que é ficção científica é fantasia é mais ou menos o mesmo a mesma questão a mesma problemática a respeito do Neil Gaiman que inclusive Neil Gaiman um grande grande entusiasta também no trabalho do China Milville o Neil Gaiman considera o China Milville uma das principais vozes do fantástico contemporâneo então é muito difícil classificar a obra do China Milville ele ele é fantasia ele é horror ele é ficção científica mas é por isso mesmo que hoje se costuma ligar mais ele no ao que se convencionou chamar de New Weird New Weird que eu já falei também aí no Fantástico tem vídeo aí na descrição do vídeo pra você entender o que que é o que que é New Weird New Weird que basicamente pra gente só ajudar a gente entender as obras do homem aqui o New Weird trabalha muito com a questão por exemplo da cidade a cidade tem importância social no New Weird além da questão também do corpo do corpo humano o corpo humano mutilado deformado a cidade ocupa um lugar muito grande dentro do New Weird tá quase como sendo um personagem isso a gente vê na representado aí por exemplo na Cidade e a Cidade que foi uma um dos romances do do China Movie e o que que a gente tem aí a gente vê muita influência também do Kafka no China Movie nessa questão dos absurdos da modernidade nesse aí da Cidade e a Cidade você tem uma investigação policial que se passa numa cidade a Cidade de Béscara se não me engano nunca lembro o nome da cidade e o que é interessante é o seguinte existem duas cidades que habitam no mesmo espaço no mesmo lugar geográfico mas elas têm convivências no mesmo lugar então por exemplo se você tem no mesmo lugar você tem habitantes do país de Béscara e você tem os habitantes da cidade de Uquora então são duas cidades que habitam no mesmo lugar mas que um não pode interferir no outro então se um crime se você está na mesma rua você pode o crime está acontecendo você tem que saber o crime está acontecendo em Béscara ou então ou em Uquora então você não pode nem sequer olhar você tem que desver desver as pessoas você vive numa cidade você não pode nem mesmo a pessoa está do teu lado mas você não pode vê-la porque ela não é ela pertence a outra cidade é uma outra legislação então é nessa doideira esse roteiro aí do do Charlie Milville que muito traz à mente os absurdos kafkianos que vai trabalhar o enredo aí do da cidade a cidade eu gosto sempre de pensar que é um romance no ar é um romance no ar misturado com o Kafka vale a pena ler a cidade a cidade é o outro romance dele que também inclusive é um romance que que alguns consideram como os como um dos marcos do New Year é esse aí que é o Estação Perdido Estação Perdido quando onde nós temos uma a cidade uma o meu Deus do céu como é que é o nome da cidade do Estão Perdido que eu esqueci é nova aí não vou me lembrar agora não mas é uma cidade também impulsante é uma cidade com muita vida onde nós temos criaturas de toda sorte e é muito interessante que o Charlie Milville ele nunca fala que são alienígenas mas você tem seres humanos convivendo por exemplo com pessoas que tem cabeça de inseto tem outras pessoas também que foram desfeitas por conta de subversões que as cometem na sociedade é um romance que também é muito interessante que também traz essa questão da manipulação da deformação do corpo que é muito caro ao New Year e também traz a cidade como personagem a parte deixa eu ver aqui os comentários o pessoal está comentando o pessoal está comentando aqui o Alex Ferguez que o Charlie Milville tem cara de monge do cyberpunk monge monge punk do futuro nessa foto aí então New Year Alessandra Rocha New Year é vida só aí Charlie Milville a cidade é cidade tem uma cena de perseguição sensacional exatamente o André Marino ainda falando assim em algumas mídias ainda é muito palpável influência inglesa os quadrinhos ainda é muito difícil desvincular os preceitos da visão invasão britânica corrida nos anos 80 exatamente então toda essa galera aí New Game Alan Moore eita Grant Morrison tantos outros que foram levar as doideiras deles lá para os Estados Unidos em obras como o Homem Animal o Watchman o Sandman e tantas outras então realmente você está certo André que ainda é muito palpável inclusive a indústria a indústria dos quadrinhos não conseguiu ainda se inovar ainda está agarrada naqueles preceitos lá da invasão britânica dos anos 80 vê aí que toda hora quer revitalizar revitalizar o Watchman ninguém aparece com as ideias novas Sandman também volta então cadê as ideias novas do meu povo então é disso então a gente está falando aqui falei do China de China e apresentar também aqui as outras obras então você está vendo aí lá no começo a primeira aqui a primeira que é o o rei rato King Rat ali saiu no Brasil a segunda também que está ali que é o Estação Perdido também saiu no Brasil pela Boitempo e a cidade e a cidade que está bem abaixo aí do Estação Perdido mas as tantas as outras aí que inclusive fazem parte desse mundo aí do Estação Perdido tem que sair no Brasil o Iron Consul o Conselho de Ferro The Scar e tantas outras é um escritor que realmente fica a dica aí para as editoras brasileiras lançar mais coisa aí do China e o V no Brasil né cadê os editores então gente perguntas não perguntinhas deixa eu colocar aqui também já desde já me arrumar aqui nos no Zap Zap cadê deixa eu botar aqui a telinha do Zap Zap para eu poder já ficar de olho aqui nas perguntas de vocês então agora é o momento meu povo fantástico caso você queira mandar uma pergunta fantástica aí para a gente poder ouvir seu áudio então lembra fala seu nome da onde você está falando e também uma perguntinha básica de 30 segundos 30 segundinhos para a gente poder ouvir beleza então chegamos aqui fiz um percurso enquanto eu estou falando enquanto eu estou aqui aguardando as perguntas de vocês deixa eu até ficar aqui de olho no WhatsApp para poder já ficar de olho para não perder as perguntas de vocês de daí ó 6498415 9876 aguardando as perguntas então só para lembrar que se eu falasse de 1516 até 2016 se não me engano até o Cidade a Cidade de 2009 uma coisa assim ou Cidade a Cidade é uma coisa assim então a gente está falando aí de 500 anos que eu cobri aqui na live sobre a ficção científica na cultura na cultura inglesa então a gente pegar lá desde lá da utopia do Thomas More até aqui as doideiras New New Eads do Chiamilville então são 500 anos abarcados aqui nessa live tinha uma outra coisa também que eu tinha que falar enquanto estou aguardando as perguntas de vocês é falar o seguinte o além para quem chegou depois lembrar na semana que vem não tem live fantástica porque eu vou estar coordenando o simpósio lá na Bralique lá na Universidade Federal de Uberlândia vai ter o simpósio da Associação Brasileira de Literatura Comparada eu estou coordenando o simpósio junto com os professores Fernando Monteiro Barros o Claudio Zanini lembra do Claudio Zanini da live aí sobre os slashers então vou estar lá coordenando com ele também com o professor Júlio França grande pesquisador do gótico vamos estar todos lá coordenando o simpósio sobre decadentismo simbolismo e gótico então eu não vou estar aqui na semana que vem então sexta que vem não tem live fantástica beleza já estou com umas perguntas aqui tem umas perguntas aparecendo aparecendo aqui ou não aqui tem uma pergunta o alguém mandou uma pergunta aqui é o André Maria o André Maria está mandando uma pergunta ele disse que não vai mandar no áudio porque o negócio está barulhento ele está falando o seguinte pode falar um pouco sobre a British Science Fiction Association que fomentava a criação e apreciação da ficção científica que teve como presidente pessoas do calibre de Brian Aldis e o Arthur C. Clarke isso é muito interessante o André porque como você mesmo colocou o importante é o seguinte é que muitos a gente vai observar nesse período até por conta da British Science Fiction que a gente ouve aumentou bastante esse diálogo entre a ficção científica inglesa e a ficção científica americana que aí começa até mesmo uma certa oxigenação da ficção científica americana oxigenação no sentido de que ela ela começou a trazer novos ares começou a trazer também novos olhares a ficção científica isso é uma coisa até que o Adam Roberts comenta no livro no meu Deus na história da ficção científica livro novo que acabou de sair onde ele comenta que a ficção científica inglesa acabou ela acabou revigorando a ficção científica americana porque quando chegou mais ou menos aos 60 já estava aquela mesma pasmaceira então muito desse diálogo que foi que foi fomentado também pela British Association foi teve repercussão na ficção científica americana nessa proposição de novos olhares para sair daquela mesmice que a ficção científica americana acabou caindo por volta dos anos do final dos anos do começo dos anos 60 e 70 depois da chamada Golden Age da Science Fiction certo pergunta gente hoje o pessoal está meio tímido para mandar pergunta não tranquilidade deixa eu ver aqui também tem umas perguntas aqui a Raquel está falando ainda é deixa eu botar a Raquel aqui no meu rosto a Raquel é tão difícil aparecer aqui a Raquel as vezes some negócio é aprender inglês e ir atrás das obras no idioma original para ter acesso às obras mais relevantes eita nós a Raquel aprender inglês sempre é bom para poder você ter acesso a tantas coisas e séries também de TV o Adriano o lembrando Alan Moore construiu uma sociedade opressora em V de Vingança exatamente que é resultado ao V de Vingança do que ele observava em relação ao governo da Margaret Thatcher Margaret Thatcher quem viveu nos anos 80 lembra da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan Margaret Thatcher que vem é nisso que eu falei uma resposta de setores mais conservadores da sociedade para poder colocar ordem na casa então essa balbúrdia dos anos 60 e 70 acabou que promoveu a ascensão da Margaret Thatcher que basicamente foi um governo que fechou fechou fábricas deixou muita gente desempregada nesse contexto de neoliberalismo e é contra isso que o Alamu foi e escreveu a sociedade opressora dele do V de Vingança muito bem lembrado Adriano o Arx Ferguiça perguntando o seguinte em que medida podemos dizer que a medida que surgem novas literaturas algumas dessas ficções ficam ou chegam a um nível complexo ainda assim podemos incluir no campo dentro da ficção especulativa com certeza Alex se você por exemplo considerar o Wied o Wied que nasce no século XIX nasce no contexto inglês também eu não falei aqui porque eu estou falando de ficção científica mas vou falar dele na live de gótico então você considerar o Wied o Wied ele nasce lá com final do século XIX e ele vai ele vai se 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 mesclando com outras narrativas com a literatura sobrenatural do final e o Wied vai passar para a América onde vai ganhar um impulso muito grande por meio do Lovercraft por meio do Robert Bloch do Robert Howard e vai vai ganhando corpo então sim a literatura ela vai ela ela vai ela nasce e se desenvolve o Wied evoluiu para o New Wied ainda tem o Wied hoje o Wied Fiction tem mas é ao mesmo tempo que ela se mantém ela também evoluiu paralelo com com o New Wied até mesmo com outras pegadas certo uma e lembrar também né Alex uma literatura ela cria suas bases a partir do momento em que um corpo de escritores cria um corpo de obras que acabam sendo representativas e dão forma aquele gênero se não se apenas um cria acaba que essa nova literatura vamos dizer assim ela não cria raízes é o quanto a gente pode o Stefan está perguntando o quanto a gente pode se distanciar da nossa base epistemológica a terra ou nossa própria composição social para compor uma ficção científica então essa é uma questão muito interessante o Stefan que é o seguinte a gente pode traduzir como o seguinte o quanto de ciência você precisa ter para criar uma ficção científica no Brasil por exemplo no Brasil por que que é ficção científica nunca não criou raízes se você pensar no início do século XX no início do século XX da América no início do século XX no Brasil qual foi a diferença então isso tem um ponto de muito debate então por exemplo para pesquisadores como Braulio Tavares ele fala que o que faltou no Brasil foi uma era pop faltou uma grande obra uma obra que gerou que gerou é novos escritores em cima daquela obra certo ou seja uma obra que foi tão influente que acabou gerando imitações vamos dizer assim acabou gerando continuações acabou criando gerando escritores então a gente não teve isso no Brasil essa é uma da visão do Braulio Tavares particularmente isso até foi objeto do meu doutorado que eu falei que assim a gente teve uma ficção científica no Brasil no começo do século XX só que ela acabou com uma ciência no Brasil uma ciência no Brasil ela 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 exerceu impacto aqui no Brasil não de uma forma positiva mas sim de uma forma que despertou a desconfiança das massas acabou que a ficção científica no Brasil ela acabou tomando um caminho muito parecido com o que a gente chama de ciência gótica ciência gótica é uma são narrativas em que a ciência é apresentada quase como um elemento sobrenatural ou seja a ciência ela ocupa o lugar que o fantasma ocupava antes por exemplo então é muito comum na ficção científica do Brasil do começo do século XX você ter esse tipo de coisa é uma ficção mais sinistra tá o que indica que não tem essa mesma visão redentora alegre das revistas pump americanas tan 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 roné mario os ingleses levam mais a sério a ficção científica o próprio tratamento que algumas obras tem faz o gênio por lá parecer menos marginal olha olha o andré eu diria até que nem tanto eu vejo que muito aí também da presença do cinema né o cinema a gente sempre associa muito o cinema americano teve um grande impacto nessa questão de de fazer uma ficção científica mais palatável tá ao mesmo tempo também na literatura lembrar que o Hugo Ganesbeck que criou o tema ficção científica e tudo mais ele ele sempre procurou fazer uma ficção uma narrativa que era mais assim para estimular uma nova geração a criar produtos criar invenções então isso ficava muito o que agarretava é que as narrativas de ficção científica eram muito poeris muito bobinhas muito assim muito muito imaturas tá muito empolgante muito alegre beleza mas assim não tinham profundidade narrativa enquanto os ingleses a ficção científica inglesa sempre foi mais densa tá então não diria nem que leva mais a sério uma coisa ou outra eu acho que é porque cada uma se inseriu no momento cultural específico dentro das suas sociedades tem uma pergunta aqui aqui no chat que é da dona Raquel dona Raquel Costa certo então deixa eu botar aqui minha telinha minha telinha aqui do do zap zap para eu poder ouvir a Raquel deixa eu colocar aqui o logo e aí vamos ouvir aqui o que a dona Raquel tem para nos dizer Oi professor aqui é a Raquel na sua opinião qual é o futuro da ficção científica quais são os rumos que ela deve tomar a partir de agora perfeito perfeito Raquel excelente pergunta o que se vê hoje Raquel muito é o seguinte a ficção científica ela está se mesclando ela está dialogando ela está estabelecendo umas fronteiras com outras outras expressões então por exemplo o escritor Bruce Sterling Bruce Sterling que tem papel chave aí no cyberpunk lá nos anos 90 ele colocou a ideia do slip slip stream slip stream slip de escorregar né que escorrega é essa que é a ideia de que é uma ficção científica que ela acaba escorregando para dialogar com outras formas então por exemplo se você uma ficção científica que dialoga com a fantasia ou uma ficção científica que dialoga com o horror então que por vezes até dá muito da cara até de realismo mágico o nosso realismo mágico latino-americano então por exemplo se você pegar por exemplo até uma obra dos anos 70 como Kindred da Octavia Butter é uma obra de 76 mas que já vai aparecendo já vai já vai mostrando uma nova cara de uma ficção científica se você para quem leu Kindred da Octavia Butter no Brasil tem a edição aí da Morro Branco você vê que é uma ficção científica que não está preocupada em mostrar porra dar os detalhes como é que essa mulher viaja no tempo não está mais preocupada em mostrar as consequências da viagem no tempo para a formação da identidade dela então essa questão de identidade Raquel questão do corpo também os limites do corpo isso é algo que no Weed trabalha demais também esse filme mesmo mesmo aniquilação que todo mundo soltou sarrafa porque aniquilação não é ficção científica aniquilação é New Weed então porque ele trabalha com essa questão do corpo do corpo da transformação do corpo humano mas para citar também o caso do Zip Stream também escritores como Robert Bloch o conto da Aya por exemplo é uma obra Zip Stream porque ela é distopia consequentemente ela é ficção científica mas também é uma obra que ela dialoga por exemplo com contos de fadas com fantasia então tem diversas passagens na obra onde a Aya ela fala que ela se sente a chapeuzinho vermelho que está indo para enfrentar o lobo e tal aquela roupa aquela roupa vermelha da Aya então outros momentos tem um intertexto com o Barba Azul então tem muito tem disso então a Raquel a cara hoje da ficção científica é do diálogo com outras expressões outras expressões do fantástico o próprio Tcharno Milvillian é a expressão máxima dessa cara dessa ficção científica que é difícil você colocar na prateleira você rotular uma hora ela pode ficar na fantasia outra hora pode ficar na ficção científica e por aí vai tem mais perguntas aqui deixa eu ver se tem mais perguntas não então beleza deixa eu voltar aqui para aqui Stefan Costa fala Duna New Age ou possui algum elemento mesmo o Stefan o Duna vai muito se insere nesse contexto aí que eu estava falando do New Wave da New Wave a New Wave até isso é uma coisa que o Adam Roberts também discute as narrativas as obras de New Wave essas obras dos anos 60 70 acham muito o quê messiânico o quê de elemento messiânico o estranho o estranho numa terra estranha Robert Hayling ou também o Duna aí que você está comentando tem todo esse elemento messiânico que muito se alinha com essa discussão do lugar do indivíduo na sociedade ela não é não é New Age porque ela não não é situada num contexto urbano tá mas ela ela está muito colocada nessa linha linhagem aí do do New Wave o Adriano Rui HQ a Liga Extraordinária destrisse o conceito do Steampunk exatamente eu acho que a principal expressão do Steampunk no no quadrinhos narrativas gráficas né é o a Liga Extraordinária do Alamur obra de primeira uma pesquisa aprofundada do Alamur expor menores que faz isso né ele imagina junta vários personagens no contexto de ficção científica o Steampunk que é que é o futuro antecipado no passado né tem vídeo no Fantástico também só digitar aí Fantástico Cursos Steampunk vocês tem o vídeo aí gente aproximando aí perguntas finais o Ademis Lima live de alto nível estupendo conteúdo meu amigo muito obrigado seu Ademis obrigado pela presença também Alessandra eu acho que os elementos que caracterizam ficção científica estão se deslocando do centro para a periferia da história e se mesclando a outros aspectos perfeitamente Alessandra você está correta aí na sua nessa visão né o até mesmo a própria noção de ciência o que está se prevalecendo aí Flávio Reinaldo podemos comparar a ficção ocidental com oriental qual teria a melhor melhor qualidade Flávio eu vou ficar devendo essa porque eu não conheço a ficção científica do oriente com conhecimento para poder estabelecer uma comparação então nesse caso eu vou ficar devendo beleza pergunta gente alguma coisa 10h36 chegamos lá uma hora e meia da live perguntas daí sobre esse passeio que nós fizemos lá do começo das lias britânicas do fantástico das lias britânicas passando desde lá da utopia de de Thomas More atravessando a ciência iluminista do século 18 representado na puta nas viagens de Gulliver de Jonathan Swift quando ele critica a aplicabilidade da ciência e também na revolução industrial que transformou os rumos transformou os rumos daí da sociedade inglesa transformações essas que a dona Mary Shelley fez questão de sinalizar na obra dela Frankenstein Frankenstein que foi advertência sobre os produtos da ciência cuidado com a ciência porque ela pode se voltar contra você ninguém ouviu desembocamos na revolução industrial na Londres vitoriana celebrada pela Gagio Wells e suas obras quando ele usou as suas obras para poder verdadeiramente catequizar com a a classe média inglesa sobre o lugar dela na sociedade né Gagio Wells pai de várias temáticas da ficção científica de hoje e que acabou também abrindo as portas dando as bases para a distopia distopia que surge no contexto da primeira guerra mundial da segunda guerra mundial ela nasce no contexto do entreguerras por meio do Aldous Husley e do George Orwell com obras chaves para hoje como a o Brave New World o 1984 e tantas outras obras que também acabou fomentando nos anos 60 essa crítica à sociedade os rumos que a sociedade já estava tomando aí com Laranja Mecânica e e a renovação promovida pelo Michael Murcock e outros escritores como Brian Aldous o Frank Herbert do Duna com aí com as suas publicações na revista New World e finalmente no século 21 como eu falei China Milville representando o que a dona Raquel está falando que a Alessandra também já observou e esse esse diálogo da ficção científica com outras possibilidades narrativas né que a gente vê na cidade a cidade no Estação Perdido nas outras obras dele beleza perguntas de a gente no final a Bruno está dando boa noite a Lula está falando aqui live incrível teve problemas mas deu pra ver Demis gostou da correlação com o contexto histórico beleza é ah sim a gente está sempre ocupando o reino da Dinamarca sempre disso eu vou ter que fazer uma live sobre ficção científica brasileira né mas vou trazer especialistas aqui para conversar o bate-papo para ficar mais rico né o Ador Raquel falando aí sempre aprendendo muito com essas lives que beleza minha gente beleza fico feliz e agradeço muitíssimo a presença de vocês até essa hora aí 10h40 da noite no depois da semana que vem não vai ter a live na outra vai ter a live vai ser com a Ana Lúcia Merede uma das principais vozes da fantasia brasileira ela vai falar a gente vai bater um papo Ana Lúcia ela também faz muita pesquisa sobre a Idade Média a gente vai conversar sobre a Idade Média então se você curte a Idade Média não perca porque a gente vai discutir como a Idade Média porque que a Idade Média é a Era de Ouro The Golden Age da Nerdice tá ela que organizou coletâneas como Excalibur também as coletâneas magos e medieval todos ambientados nesse cenário da Idade Média então não percam vai ser a live deixa eu até olhar aqui na folhinha é a do dia 3 não dia 3 é a que eu não tô aqui é do dia 10 então no dia 10 é a live fantástica com a dona Ana Lúcia Merede a gente vai falar sobre Idade Média então não perca que vocês vão gostar que vai ser maneiro mas a gente vai tratar das letras medievais mais influentes vai ser muito maneiro certo então gente deixa eu colocar vocês aqui no meu rosto pra eu poder me despedir de vocês a galera toda aí olha o Adriano Rui na área também muito obrigado gente obrigado Adriano Rui obrigado Raquel Oliveira obrigado Demis obrigado Lu Evans o Bruno Pereira o Rafael salve professor beleza Rafael tô te vendo aí Flávio Reinaldo quem mais tá na área quem mais apareceu o Dona Alessandra Rocha sempre gentil aí na live Demis Lima Grande Adriano o Stefan Costa sempre marcando presença também gente boa o André Maria o Alex Ferguez sempre com perguntas iradas quem mais passou por aí o também tava aqui na área o Mahatman olha o Mahatman daí também o Adriano Rui também muito obrigado minha gente o Márcio Jung Franca e Campos Dona Alessandra Reis Grande Cadorim Guilherme Gaspar jóia gente muito obrigado pela presença de vocês não esqueçam também na terça-feira vai sair o vídeo sobre Diesel Punk então se você curtiu gosta do qual é a diferença onde quando acaba o Steampunk e quando começa o Diesel Punk e aí você vai observar por que quando uma começa uma acaba e outra começa beleza então gente muito obrigado não se esqueça de baixar aí ó não se esqueça de baixar o ebook aí das fases fantásticas está aí na descrição da live também deixei um podcast que eu participei do Fomiga Elétrica lá do canal Fomiga Elétrica do blog Fomiga Elétrica foi podcast sobre distopias eles me chamaram lá para participar fiz aí também a participação deixei a descrição aí na live beleza então minha gente despeço-me com a musiquinha de abertura uma boa noite para vocês obrigado obrigado